e servida pra você. Na Rádio Amizade, prato feito. Muito boa tarde, prontualmente meio dia aqui na programação da Rádio Amizade, dezenove graus e a temperatura setenta e três por cento é a umidade relativa do ar. No ar, o prato feito, notícia, informação, entretenimento, na medida, o seu almoço muito bem servido com notícias da sua região. Seu informativo do meio dia, o seu jornal do meio dia aqui na Amizade. As principais informações da edição de hoje. Ministério Público investiga suposto esquema para aprovar emendas ao plano diretor de Bento Gonçalves. Novo concurso da Prefeitura de Bento vai disponibilizar cerca de duzentas vagas. Caminhões desrespeitam a proibição de tráfego na RS quatro três um em Faria Lemos, interior de Bento Gonçalves. Visate acredita em acordo com a Prefeitura e propõe passagem a quatro reais e dois centavos em Caxias do Sul. Venda de passagens para a Romaria de Caravaggio iniciam nesta segunda-feira em Farroupilha. Na segurança pública, a dupla é presa por assalto e deve responder por tentativa de latrocínio em Bento Gonçalves. Vizinho agride casal a facadas durante briga por causa de varal em Forqueta, Caxias do Sul. No esporte, Tite fará convocação oficial para a Copa do Mundo nesta segunda-feira. Caxias vence o Nova Iguaçu, encaminha a classificação para a próxima fase da Série D. Após empate com o Paissandu no Jacone, Juventude enfrenta o Criciúma amanhã pela Série B. Grêmio já está na Venezuela, onde enfrentam Monagas amanhã pela Taça Libertadores da América e Colorado. Tem semana de treinos e sua volta a campo no próximo, na próxima segunda-feira contra Chapecoense. Vamos começar o prato feito de hoje sabendo dos fatos que marcaram a história do dia 14 de maio. Você ouve agora a Almanac RS com. A Almanac RS com. A história passada limpo. Hoje é o dia nacional da internet. O santo do dia é São Matias. A lua é minguante e o signo é touro. Estamos no centésimo trigésimo quarto dia do ano. O dia quatorze de maio na história. Em mil setecentos e noventa e seis, o médico Edward Jenner testa com sucesso a primeira vacina contra a varíola em um garoto de oito anos. Em mil oitocentos e noventa e sete, o físico italiano Guglielmo Marconi faz a primeira transmissão de rádio da história. Em mil novecentos e trinta e nove, a peruana Lina Medina se torna mãe com cinco anos de idade e é considerada a mãe mais jovem da história. Em mil novecentos e quarenta, aviões alemães bombardeiam Rotterdam na Holanda, matando mais de novecentas pessoas. Em mil novecentos e cinquenta e dois é criada a Esquadrilha da Fumaça, um grupo de pilotos da Força Aérea Brasileira que fazem demonstrações de acrobacias aéreas pelo Brasil e pelo mundo. Em mil novecentos e cinquenta e cinco, a União Soviética e seus aliados formam o Pacto de Varsóvia, um acordo de cooperação militar. Em mil novecentos e setenta e seis, é inaugurado o SBT Rio de Janeiro. Em mil novecentos e oitenta e quatro, nasce Mark Zuckerberg, fundador da rede social Facebook. Em dois mil e três, um dos melhores jogadores de basquete da história do Brasil, Oscar Schmidt anuncia a sua aposentadoria. Em dois mil e cinco, estoura no Brasil o escândalo do mensalão. Em dois mil e treze, o Brasil passa a permitir o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em dois mil e quinze, o plenário do Superior Tribunal Federal reconhece o poder investigatório do Ministério Público. Frase do dia, ao dar às pessoas o poder de partilhar, estamos tornando o mundo mais transparente. Mark Zuckerberg. Você ouviu, você ouviu. Almanac RS com. A informação bem servida pra você. Prato feito na Amizade. O tempo. Tempo. Na sua região. Página do tempo na Rádio Amizade. Dezenove graus é a temperatura neste momento. A umidade relativa do ar em setenta e dois por cento. Hoje pela manhã estava na marca dos treze graus aqui na região da Serra Gaúcha. Nós vamos ampliar essa previsão pra região sul com o pessoal da Metsu Meteorologia. Uma massa de ar polar tende a se afastar para o oceano nesta segunda-feira e com isso as temperaturas já voltam a subir no sul do Brasil. Além disso, uma nova frente fria se aproxima do Rio Grande do Sul. O sol aparece com força nos três estados e a partir da tarde a chance de algumas pancadas de chuva pelo oeste da região. Os ventos que sopram do oceano ainda espalham umidade. Muitas nuvens se formam sobre o leste do Paraná e o vale do Itajaí, mas não há previsão de chuva. Mínima de treze graus em Curitiba e em Porto Alegre, Florianópolis terá máxima de apenas vinte e três graus. Tá aí, portanto, a previsão do tempo com a Climatempo. Dariano Moraes também gravou. Vamos conferir. A exemplo do final de semana, a segunda-feira será gelada, principalmente ao amanhecer e à noite, em boa parte do Rio Grande do Sul. O estado segue sob a influência de uma massa de ar seco e o frio de alta pressão. Mesmo com a presença do sol, a temperatura não sobe muito e a sensação térmica de temperaturas menores. Não está descartada a possibilidade de geada em pontos dos aparados da cega, sobretudo em baixadas e nevoeiro e neblina em diferentes pontos do estado. Em Porto Alegre, os termômetros oscilam entre quinze e vinte e cinco graus. Este comportamento das temperaturas exige agasalhos mais grossos para se abrigar do frio matinal. Aqui em Bento Gonçalves, teremos sol com algumas nuvens, mas não chove. Para terça, poderemos ter a volta da chuva em forma de pancadas rápidas, mas com baixos volumes. As temperaturas para esta segunda-feira variam entre dez e vinte e três graus durante o dia e uma média de quinze graus à noite. Da central de conteúdo do grupo RS com Dariano Moraes. O tempo na sua região. Página do tempo na Rádio Amizade. Ok, muito obrigado Dariano Moraes pelas informações do tempo. Aqui na programação da Rádio Amizade, estamos com o Prato Feito, que é Jornalismo na Medida, o Jornalismo do Grupo RS com. Daqui a pouquinho, informações do Ministério Público que está investigando uma suposta, um suposto esquema de compra de emendas ao plano diretor aqui de Bento Gonçalves. Notícia que foi divulgada hoje pela manhã pelo leov.com.br, aqui do Grupo RS com. Nós estamos com o Prato Feito, é Jornalismo na Medida, é o Jornalismo do Grupo RS com. Muito obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência. Ainda na edição de hoje, Vizate acredita num acordo com a Prefeitura de Caxias do Sul para o novo preço da passagem do transporte no município de Caxias. Agora nós vamos trazer uma informação de uma rodovia aqui de Bento Gonçalves, a RS-431. Veículos pesados não estão mais respeitando a proibição do tráfico na 431 entre Bento Gonçalves e dois lajados. Expressa em placas antes de do acesso à rodovia nos dois municípios, esse trânsito de caminhões não é permitido desde junho do ano passado, quando a pista cedeu na altura do quilômetro 12 em Monte Belo do Sul. Esse trecho está em meia pista para obras. O trânsito não é permitido porque o tráfico de caminhões nos dois sentidos em apenas um lado da pista, no trecho em obras, provocaria uma sobrecarga na parte liberada para o tráfico. As obras de conserto no local estão levando mais tempo do que o previsto, devido à necessidade que foi constatada de se trazer rochas maiores para a base dessa rodovia, devido à pouca resistência do solo abaixo da pista, no ponto que acabou cedendo. Até julho, os trabalhos devem estar concluídos. A rodovia é utilizada para escoamento da produção de soja e outros cultivos de Guaporé, São Valentim do Sul, Serafina Correia, por exemplo, e o desvio por Veranópolis para caminhoneiros acrescentaria em cerca de uma hora no tempo de deslocamento. Uma outra alternativa seria via Lajado, mas é muito mais longe, levaria em cerca de duas horas a mais para esse deslocamento. E as obras devem ficar prontas até julho, mas estão atrasadas. Nós estamos com o prato feito aqui na programação da Rádio Amizade. Ministério Público investiga suposto esquema de compra de emendas ao plano diretor de Bento Gonçalves, Rogério Costa Arantes. Em dezembro do ano passado e prestes a voltar à discussão na Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves, a revisão do plano diretor, que deve ser votada ainda neste ano, ganha destaque novamente. Mas em vez de ganhar o debate por conta das propostas sobre o desenvolvimento urbano, o caso agora envolve a denúncia da existência de um esquema de corrupção para comprar apoio de vereadores para passar emendas de interesse de empresários da construção civil. Na manhã desta segunda-feira, o Ministério Público abriu um procedimento investigatório para apurar denúncias contidas em uma gravação realizada em uma suposta reunião entre lideranças de um bairro de Bento e o vereador Gustavo Esperotto, do Democratas, realizado há cerca de 60 dias. No áudio, o vereador fala sobre um esquema de compra de apoio parlamentar para passar emendas ao processo de revisão do plano diretor, suspenso desde o final do ano passado no Legislativo. De acordo com a denúncia, um grupo de empresários da construção estaria oferecendo propinas de até 40 mil reais a cada vereador que assinasse as emendas de interesse do grupo. No áudio a que a reportagem teve acesso, depois de mais de uma hora e vinte minutos de gravação da reunião, o vereador revela o esquema e diz que participou de uma reunião onde teria recebido a proposta, mas garantiu que assim que percebeu a intenção, deixou o local. Segundo ele, outros seis vereadores teriam aceitado a proposta. Eles me ofereceram 40 mil. E eu saí da mesa para aprovar. Eu saí da mesa, eu não assinei. Teve seis vereadores que assinaram. Mas eu estava na reunião quando eles ofereceram o dinheiro. E os vereadores assinaram. Eu saí da reunião, né? Eu saí e pedi, disse, não, eu não vou aceitar, eu peguei e saí. Aí eles ficaram lá. Eu vou dizer pra vocês que eu só falo, não sei se ela mentir. Eles fazem assim, ó. A reunião é assim, ó. É assim, ó. Tanto pra ti, assim. Só apontou, feito. Aí depois pega, amassa o papel e joga fora. Não se fala nada, só se escreve. Entre as situações que seriam de interesse do grupo de empresários, uma das mais polêmicas se deve às restrições para a construção do bairro São Bento, que resultou até em uma campanha entre os moradores para pressionar pela manutenção da região como área residencial e turística. A proposta original prevê que o local permita construções de até 12 metros de altura, o que contraria interesses de incorporadores imobiliários. A emenda que altera essa determinação sobre a altura das edificações localizadas na chamada zona gastronômica e turística, entre as ruas Ernil, Gudreier e Planalto, foi assinada exatamente por seis vereadores. O vereador Esperotto deverá ser chamado a prestar esclarecimentos e confirmar as suspeitas, que podem até resultar em um pedido de abertura de uma CPI para apurar as suspeitas na Câmara. De acordo com o promotor Alessio Nogueira, os procedimentos preliminares devem contar com uma perícia no áudio para garantir a veracidade da gravação e, se não houve edição, para depois ouvir os envolvidos. Procurado pela reportagem, o vereador afirmou que não foi comunicado oficialmente sobre a abertura de um procedimento investigativo, mas garantiu que vai se pronunciar no momento apropriado e que deverá procurar o Ministério Público espontaneamente para prestar esclarecimentos. Da central de conteúdo do grupo RS com Rogério Costarantes. Ok, obrigado Rogério Costarantes pelas informações aqui no Prato Feito. Informações sobre o plano diretor aqui de Bento Gonçalves. Realmente vai dar muito pano para a manga ainda, vai dar, vai gerar discussão. Foi homologada a empresa vencedora da licitação para a realização do concurso público da Prefeitura de Bento Gonçalves. A empresa Fundação La Salle foi a vencedora do processo licitatório e será responsável pela elaboração e aplicar as provas de um concurso público. De acordo com o documento, o edital deverá ser publicado em até 60 dias e serão disponibilizadas cerca de 206 vagas, mais cadastro reserva para 76 cargos. entre eles está a guarda civil, áreas da saúde e educação e também quadro geral de servidores. A prova contará com 20 questões específicas de cada área, 20 de língua portuguesa, 10 de legislação e 10 de raciocínio lógico. A estimativa é que o concurso conte com 3.500 a 5.000 inscritos. Então, o novo concurso da Prefeitura aqui de Bento Gonçalves vai disponibilizar 200 vagas. Teremos um novo concurso público realizado pela Prefeitura. Muitas dessas vagas são aí para a guarda civil. São 20 vagas para a guarda civil. Nós estamos com o prato feitos. Cidades acertam ações de recuperação da mata ciliar do rio Taquari. Diego Brião. Representantes do Ministério Público do Estado se reuniram na semana passada com as equipes dos 15 municípios que integram o Programa de Recuperação Sustentável da Mata Ciliar do Rio Taquari. Através da Promotoria Regional de Meio Ambiente da Bacia Hidrográfica Taquari Antas, o MP debateu com as administrações municipais ações para fazer avançar a recuperação da mata ciliar da região. A promotora de justiça, Andréa Barros, da promotoria citada, explica como se desenvolve o programa de recuperação a partir do trabalho das prefeituras de mapeamento das áreas e propriedades que estão próximas ao rio Taquari. Propõe, se for o caso, um projeto de recuperação de área degradada, um PRAD, ou propõe apenas o isolamento da área e para que haja regeneração natural. Depois de aprovados, eles são enviados ao Ministério Público, que instaura, então, um inquérito civil individual para cada ribeirinho e propõe a este, então, a assinatura do termo de ajustamento de conduta para que cumpra aquele PRAD que foi proposto pelo município. De acordo com o que indicam dados fornecidos pelo Ministério Público, cerca de 25% das margens do Rio Taquari já foram tocadas por iniciativas do programa de recuperação. As margens foram divididas em três partes, a fim de facilitar o ajuste de ações de acordo com as peculiaridades de cada região. Estão programadas vistorias nas margens do Rio Taquari para atualizar dados sobre as condições destes locais. De Porto Alegre, Diego Brião. Ok, obrigado Diego Brião pelas informações aqui no Prato Feito. Visate acredita em acordo com a Prefeitura e propõe passagem a R$ 4,02 em Caxias do Sul. Quem vai trazer essas informações aqui no Prato Feito é o Ricardo de Souza. A Prefeitura de Caxias do Sul e a Visate estarão mais uma vez frente a frente na Justiça. Na próxima quinta-feira ocorre uma audiência de conciliação entre as partes para discutir o valor da tarifa no transporte coletivo urbano na cidade. A audiência, convocada pela segunda vara civil especializada em fazenda pública, ocorre após a Justiça decidir na última quinta-feira, em caráter liminar, que a passagem de ônibus deve subir para R$ 4,30 a partir do dia primeiro de junho. Atualmente, o valor cobrado é de R$ 3,85. Enquanto a Prefeitura de Caxias afirma que vai recorrer da decisão junto ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a Visate acredita que o encontro pode selar uma espécie de aumento menor na tarifa. Para o advogado da empresa no processo, Daniel Oliveira, a passagem pode custar R$ 4,02, desde que a Prefeitura aceite algumas condições impostas pela Visate. Os pedidos da concessionária são o aumento da idade média da frota, de cinco para cinco anos e meio, e a isenção do ISS, que é de dois por cento, sobre a prestação de serviço, como era feito até dois mil e dezesseis. A Visate quer e pretende chegar a um acordo com a Prefeitura para que essa tarifa fique num patamar aceitável também para a população, né? Hoje a rende sabe que o patamar de quatro e trinta se traduz numa tarifa extremamente cara para a população. Infelizmente, a gente hoje chega nesse patamar de quatro e trinta por conta da manutenção das exigências da Prefeitura com relação a diversos pontos do contrato administrativo. Então, se a gente conseguir sentar com a Prefeitura e se a Prefeitura se mostrar disposta a entrar em acordo sobre alguns pontos e pontos que a própria juíza já se manifestou na decisão dela, a Visate tem todo o interesse de manter essa tarifa em quatro e dois. O aumento na tarifa do transporte coletivo urbano também deve gerar protestos. Nesta segunda-feira, a União das Associações de Bairros discute a realização de um ato pedindo que o prefeito Daniel Guerra inicie as negociações com a concessionária da Central de Conteúdo Ricardo de Souza. Ok, muito obrigado Ricardo de Souza pelas informações, pelos destaques de Caxias do Sul aqui no Prato Feito. Agora nós vamos a Farroupilha, trazer informações com Emílio Nunes, porque a venda de passagens para Romaria de Caravaggio inicia nesta segunda-feira. Emílio Nunes. Teve início nesta segunda-feira a venda de passagens de Caxias do Sul durante a centésima trigésima nona Romaria ao Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Como de costume, o transporte é feito pela empresa Ozelame Transporte. Ao todo, serão disponibilizados 120 ônibus e mais dez veículos extras para serem usados caso necessário. O chefe de tráfego da empresa Ozelame, Valdecir de Upsol, informa como será a logística do transporte entre Caxias do Sul e Caravaggio. E a questão da logística, nós estamos ali trabalhando bastante com parceria com o pessoal da prefeitura, a brigada, a polícia rodoviária e com as parceiras, as empresas parceiras ali nossas que dispõem dos ônibus. Na questão da colocação dos 120 ônibus que nós temos este ano ali, mais alguns de reserva no sábado se houver a necessidade. Este ano a expectativa é que tenha bastante público no sábado ali, se tiver um tempo bom, até porque são dois dias só, né? Que houver um tempo bom ali no sábado, a gente espera um grande público ali de Romeiros. Os ônibus, tanto no dois sentidos ali, eles começam a sair a seis horas. Claro que no sentido de Caravaggio, Caxias, seis horas não vai ter fluxo ainda, né? Caxias a Caravaggio, normalmente seis horas da manhã já começam a sair os ônibus ali rumo a Caravaggio. O último horário, ali normalmente é 19h30, 19h, 19h30, mas sempre fica até as 20h ali um último ônibus ali pra tiver alguém perdido ali, a gente dá um suporte ali mais no final do dia ali. Pra quem vai de Caxias sentido a Caravaggio, não há paradas, tá? O embarque será somente na rodoviária e se desloca direto a Caravaggio, com todos os romeiros sentados, tá? Todo passageiro tem que estar sentado. Na volta de Caravaggio, sentido a Caxias, aí sim, aí o pessoal que deseja desembarcar no trajeto ali no caminho, por exemplo, na Forqueta, Mat Center, Ipatemi e algumas paradas dentro da cidade de Caxias é permitido a parada. Nos dias da festa, também é possível adquirir as passagens na seção rodoviária de Caxias do Sul, de Farroupilha ou ainda nos pontos de venda na esplanada do santuário. Neste ano, o valor ficou definido em R$ 9,00. Com informações da Central de Conteúdos do Grupo RS com Emílio Nunes. Ok, muito obrigado Emílio Nunes pelas informações aqui no Prato Feito, informações de Farroupilha, da Romaria de Caravaggio. Nós teremos ainda muitas informações aqui no Prato Feito, nos próximos, nas próximas edições, sobre a Romaria de Caravaggio. Muito obrigado, portanto, Emílio Nunes. Quero mandar um grande alô, um grande abraço para você que está nos acompanhando. Hoje é segunda-feira, dia 14 de maio, 2018. Jorge Serpa, a Irma Teles dos Santos, a Nathalie Ché, está nos acompanhando também. Obrigado pela sintonia, obrigado pela audiência. A Maria Almeida, o Juliano, o Jorge Serpa, a Marinês, a Eliana Frizo. O Rafael Paim, o Hélio Barbosa, a Marli Mesomo, a Rose Pereira, a Vânia Bastian, o Lindonês Bazo, Cleomar Pimentel, Francisco Lima, Nanda Pedroso, Morgana, Ricardo Martins, Enfim, a audiência aqui do Prato Feito, do Jornalismo, do Grupo RS Com. Muito obrigado por você que nos acompanha na rádio, Rádio Amizade, e também no Facebook, leovê.com.br. Facebook, barra portal leovê, Facebook, barra Rádio Amizade 1070. São algumas das possibilidades de você acompanhar o jornalismo do Grupo RS Com. Agora a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho tem mais notícias, mais informações, notícias da segurança pública de Beto Gonçalves, de Caxias do Sul e também notícias do esporte. Fique conosco, o Prato Feito volta já. Jornalismo na medida. Rádio Amizade. Prato Feito. Prato Feito. Doze horas, vinte e sete minutos, temperatura em vinte graus, temperatura em elevação em Bento Gonçalves. Publicidade também é conteúdo. A estação mudou e nada melhor do que um edredom aconchegante e quentinho. Na Lia Colchões você encontra os melhores edredons, com os preços e condições bem especiais. Vem escolher o seu. Edredom dupla face com plush, solteiro, cento e dezenove reais. Casal, cento e trinta e nove reais. Queen, cento e oitenta e nove reais. Venha para a Lia Colchões, venha aproveitar. Lia Colchões, em Bento Gonçalves e Farroupilha. Quem está na fila de um transplante tem pressa e calma. Pressa para ter uma segunda oportunidade e calma para aproveitá-la. Ser um doador é sanar a pressa de quem tem pouco tempo e devolver a calma a quem mais vai valorizar cada segundo. Doe tempo de vida a quem ainda tem chances. Seja a esperança de quem precisa de um ato de amor. Cadastre-se como doador e avise seus familiares. O futuro de muitos depende da nossa generosidade. Não deixe os seus órgãos vitais perecer. Salve vidas. Uma campanha dá. Amizade. Hoje em dia a gente faz tudo pela internet, né? Dá para fazer pesquisa, estudar. Na internet você bate papo, troca mensagens, envia fotos, faz tudo. Até a sua inscrição para o Enem 2018. Basta entrar no site. Enem.inep.gov.br barra participante. Mas atenção, as inscrições vão de 7 a 18 de maio. E mesmo quem fez o pedido de isenção precisa fazer a inscrição do Enem. Ministério da Educação. Governo Federal. Há muitos anos temos à nossa disposição as redes sociais. Isso transformou as relações humanas. Aproximando pessoas que compartilham momentos, se divertem. É transformação. Agora, o que não pode mudar é a forma de como você busca a informação. A sociedade e o mundo não toleram a divulgação de notícias falsas. Então, utilize redes sociais para o bem. Para aproximar pessoas, dividir alegrias. Quando o assunto for informação, busque fontes com credibilidade. Jornais, emissoras de rádio e TV que têm a missão de informar. Pense nisso. Uma iniciativa, a Gerte, Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão. Amizade. Jornalismo na Medita. Rádio Amizade. Prato Feito. Prato Feito. Muito bem, estamos de volta com as informações aqui no Prato Feito, informações da Serra Gaúcha, informações do estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela sintonia, muito obrigado pela audiência. O Prato Feito é notícia, é informação, é entretenimento na medida. O seu almoço sempre muito bem servido. Notícias aqui da sua região, seu informativo do meio-dia, o seu jornal do meio-dia, na Rádio Amizade, do Grupo RS Com. É hora das informações de segurança pública. Uma mulher de 27 anos foi vítima de roubo após terminar seu expediente de trabalho numa pizzaria no bairro Planalto, aqui em Bento Gonçalves, na madrugada de hoje. A vítima estava saindo do local onde trabalha, fazendo entregas, estava se dirigindo até sua moto, que estava estacionada na rua Henrico Dreyer, quando foi abordada por dois indivíduos, sendo um deles armado com uma faca. Os bandidos anunciaram um assalto e exigiram os pertences da mulher. Após a ação, os bandidos fugiram em direção ignorada pela vítima. Levaram R$ 250,00 dela, uma carteira e também o celular. O registro foi feito na Delegacia de Pronto Atendimento. A Brigada Militar foi acionada neste final de semana aqui em Bento Gonçalves, no Caminhos de Pedra, onde um popular tinha detido um jovem que estava tentando furtar um veículo no local. Conforme o boletim de ocorrência, o indivíduo teria tentado dar a partida num chevette após ter quebrado a ventarola da porta direita. A esposa da vítima acompanhou essa ação e informou o proprietário do veículo. O jovem, de 23 anos, que estava com um garfo, teria utilizado uma chave micha para efetuar o furto. Diante dos fatos, ele foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento, onde foi estipulada uma fiança de R$ 1.000, a qual não foi paga. Ele foi encaminhado ao presídio de Bento Gonçalves. O policiamento comunitário da Brigada Militar, em operações contra furtos e roubos em Bento Gonçalves, na tarde de ontem, recebeu informação de que estaria ocorrendo um furto numa obra, localizada na rua Eliseu Graceli, no bairro Progresso. De imediato, os policiais realizaram buscas das proximidades e abordaram da Nerson Ribeiro, de 34 anos. Ele estava com um carro de mão, uma pá e uma enxada. Feito contato com a proprietária da obra, na qual reconheceu os objetos, ele foi encaminhado em flagrante para a Delegacia de Polícia. E a Polícia Civil prendeu dois acusados de um roubo a um supermercado no bairro São João, ocorrido no dia 4 deste mês. Na semana passada, a polícia já havia prendido a moto utilizada no crime. Na ocorrência, duas pessoas foram baleadas na perna, quando dois indivíduos chegaram numa moto, entraram no estabelecimento de capacete e touca ninja e anunciaram um assalto. Um deles estava armado com um revólver e ordenou que a mulher abrisse o caixa e entregasse todo o dinheiro. Nervosa, a vítima não conseguiu abrir o caixa, sendo que uma outra mulher saiu de um dos setores desse estabelecimento, abriu o caixa e entregou o dinheiro. Depois que ela fez a entrega, o assaltante que estava desarmado ordenou que o comparsa atirasse. O assaltante, então, desferiu um tiro que acertou a perna esquerda da mulher de 28 anos e ainda efetou mais dois disparos. Na saída, efetou mais um disparo que acertou o pé de uma mulher que estava na calçada, inclusive passou por uma cirurgia na semana passada. O proprietário da moto, naquela oportunidade, quando a moto foi apreendida, foi conduzido para prestar depoimento na quarta-feira passada, na segunda delegacia de polícia e foi liberado. O veículo foi encaminhado para o depósito credenciado do Detran. Aí, durante esta operação da Polícia Civil aqui em Beto Gonçalves, um jovem de 18 anos foi preso. O residencial Novo Futuro, localizado na Rua Bramante Mion, no bairro Ouro Verde, e um outro jovem de 20 anos se apresentou espontaneamente. Após a prisão, os dois ficarão à disposição da Justiça. E os policiais foram até a residência de um dos envolvidos, localizado na Rua Balduino Alegrete, no bairro municipal, localizar, inclusive, as peças utilizadas no dia do crime, que foram apreendidas, foram recolhidas. E um relógio também, utilizado no dia do crime, conforme as filmagens. Quem concedeu entrevista à coletiva hoje pela manhã falando sobre este caso foi o delegado Álvaro Pacheco Becker. Vamos acompanhar. Bem, nesse dia em que ocorreu esse assalto, então, os indivíduos, quando já tinham, pegado do mercado o valor que possuía no caixa. Na saída, atiraram em duas mulheres lá, sendo atingida uma na perna e outra também na perna. Inclusive, ficou internada por mais tempo. E havia a filmagem. E a filmagem mostrava um nicho da mente, dois indivíduos tripulando uma moto. E, inclusive, sendo gravado o momento em que o piloto mandava o caroneiro, aquele que pegou o dinheiro, atirar. Simplesmente atirar. Não havia mais necessidade. E atiraram. Então, isso fez com que a gente até classificasse esse fato como um latrocínio tentado. Haja vista a tentativa de matar as pessoas, mesmo depois de já ter roubado a férias. Então, foi feita a investigação, foram analisadas todas aquelas imagens. As imagens bem feitas nos deram condições de identificar os dois autores pela moto, cuja placa foi conseguida através das imagens. E, posteriormente, feito investigações e algumas pessoas que nos informaram a direção dos indivíduos. Então, mais ou menos, se teve a ideia de quem poderia ser, se fez a representação pelas suas prisões preventivas e busca e apreensão daquilo que poderia ser as provas do crime. E, realmente, aconteceu. Foram apreendidas, na sexta-feira, já à noite, a moto, as roupas que eles usavam. E os dois indivíduos também foram presos e estão no presídio, onde serão retirados para novas diligências, inclusive reconhecimento das roupas que eles usavam. E, junto com isso, outros fatos que também poderão ser elucidados com a prisão desses indivíduos. Um deles, inclusive, também fazia parte daqueles indivíduos que atiraram na menina em frente à boate. Isso quer dizer que há uma certa periculosidade nessa dupla. E que eles deverão permanecer presos para evitar que eles acabem ainda matando alguém nessas ações que eles estão provocando na cidade. Isso a gente já conversou com o Ministério Público, provavelmente a Justiça vai acatar. E essa nossa indicação de latrocínio tentado, o que acrescenta mais pena aos dois. Esse que atirou era, até há pouco tempo, um menor, com várias passagens pela polícia, vários crimes, infrações cometidas por eles enquanto menores. E, logo após ter completado os oito anos, então, provocou esse crime bárbaro. E que a gente espera não ter o mesmo resultado de outros, que a gente ficou sabendo pela imprensa, onde a Justiça liberou menores de alta periculosidade, que tinham recém-feitos também crimes de alta periculosidade contra vítimas. Esperamos que aqui em Pedro Gonçalves não seja mais um dessas liberações e que eles continuem presos. Também quero dizer para vocês que, dos homicídios que nós temos em andamento, outro está também em Lucidade, que é um senhor do bairro municipal, onde o indivíduo Alan Prats foi o autor. Ele tem a sua prisão preventiva decretada e está foragido. Então, o pessoal está atrás dele para também prendê-lo e apresentá-lo à Justiça como autor desse crime, onde morreu um senhor, um bar, e uma mulher ficou ferida. Obrigado. Os dias suspeita, nesses dois casos, é de participação em outros casos de roubo na cidade? Provavelmente. Provavelmente há essa possibilidade, tendo em vista que eles usavam moto, e tem vários assaltos, onde motoqueiros são os autores. Então, a gente pede para o pessoal que verem as motos, verem essa moto agora, que a gente vai repassar para vocês as imagens, inclusive as roupas, se reconhecerem, poderão, que já está na delegacia, porque isso é muito importante, até para manter mais tempo esses indivíduos presos. Além desses de assalto, quem sabe, em algum outro homicídio também, que esteja ainda pendente pela investigação. Essa moto foi apreendida na sexta-feira ou quarta, na Rua 13 de Maio? Ela foi já apreendida na quarta-feira, e depois só então foi completada com a prisão dos dois indivíduos, que estavam também já na nossa mira, só que faltava a prisão deles, e foi decretada na sexta-feira à tarde. Qual é a importância da apreensão, primeiro, dessa moto, para chegar até os indivíduos, delegado Alvaro? Bem, a moto foi apreendida e é importante porque, através dela, uma testemunha nos deu as informações que a gente precisava. provavelmente o dono da moto tem uma série de transferências nesses recibos ali, mas o último dono provavelmente deve ter emprestado para esse que estava pilotando. Então, nos dando as informações, como testemunha, por enquanto, a gente conseguiu identificar esses dois indivíduos. Isso foi muito importante para a elucidação do fato. O que chama a atenção sobre a maneira de que agiram e serem jovens e hoje estão no meio do crime, delegado? Eu acho que isso já vem de tempo. Não seria agora que eles estão no meio do crime, porque, tendo em vista que esse menor já era um alto infrator, quando menores, então a sua participação em delitos aí já é uma constante. Isso, a gente, então, encarecidamente está representando a justiça para que eles permaneçam presos e evitem que no futuro pratiquem um latrocínio consumado. Por enquanto, esse foi tentado. Então, eu quero evitar que seja praticado por esses indivíduos um latrocínio consumado no futuro. Está aí o delegado Álvaro Pacheco Becker, titular da 2ª Delegacia de Polícia aqui de Pento Gonçalves. Vizinho agride casal a facadas durante briga por causa de varal em Forqueta. Michael Reck. Uma discussão entre vizinhos se transformou em uma dupla tentativa de homicídio no início da tarde deste domingo de Dia das Mães em Caxias do Sul. Por volta das 20 para as 2, uma viatura da Brigada Militar foi despachada para atender uma ocorrência de uma briga que estaria acontecendo na Rua Quinto Slompe, em Forqueta. Ao chegar no local, os policiais encontraram apenas a cena do crime, onde um dos vizinhos teria ferido um casal a golpes de faca. As vítimas já haviam sido levadas para o hospital por populares. A mulher, identificada como Aquila Dornelles do Santo Souza Portilho, de 26 anos, teve um corte profundo na mão. Já o homem, Anderson Gusmão Portilho, de 27, teve um ferimento na região do abdômen e, de acordo com a ocorrência, chegou no Hospital Pompeia com as vísceras expostas. O estado dele é considerado gravíssimo. Conforme a Brigada Militar, testemunhas repassaram a informação que a desavença aconteceu por causa de um varal que fica entre o terreno dos vizinhos. O acusado de ter efetuado as facadas que feriram as vítimas, José Luiz Nunes Martins, foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. A polícia investiga um caso de espancamento de um homem com necessidades especiais em Caxias do Sul. O caso aconteceu na tarde do último sábado, por volta das 13h15, na rua Doutor Caetano Melo Filho, no bairro Fátima. Conforme informações registradas em boletim de ocorrência, Tiago Ferreira Varela, de 39 anos, foi espancado provavelmente com pedaços de madeira. Os brigadianos que atenderam o chamado encontraram quatro pedaços de pau, similares a cabos de inchada, próximo de onde houve o fato. Dezenas de pessoas com camisetas de Grêmio e Inter que estavam em um bar próximo foram revistadas, mas não foi possível identificar a autoria do crime, já que não conseguiram testemunhas. Varela foi encaminhado pelo SAMU à UPA Zona Norte com cortes na boca, no rosto e diversas escoriações. De acordo com familiares, Tiago estava acompanhando a mãe em uma entrega de fotos em uma residência. A vítima que estava no carro teria desembarcado falando alto, possivelmente com vontade de ir ao banheiro. Quando a mãe dele voltou ao carro, encontrou Varela ensanguentado, caído no chão. A vítima ainda, segundo a família, tem idade mental de dois anos e é portadora de epilepsia. Varela teve auto-hospitalar neste domingo com fratura no nariz e diversos machucados. A polícia civil agora busca a identificação dos agressores. A ocorrência foi lavrada como lesão corporal. E um taxista de 38 anos foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito durante uma abordagem da polícia militar no bairro Lourdes. O caso aconteceu por volta das 5 para meia-noite deste domingo. Conforme informações registradas no boletim de ocorrência, os policiais estavam em patrulhamento de rotina pela rua Humberto de Campos quando abordaram Moacir Rodrigues. Durante revista, na cintura do motorista, foi encontrada uma pistola 9 milímetros com carregador vazio e outro que não estava na arma, com 12 munições intactas. Rodrigues foi encaminhado à delegacia da polícia civil e autuado em flagrante. Da central de conteúdo do grupo RS com Michael Reck. Obrigado, Michael Reck, pelas informações. Momento de esporte aqui no Prato Feito. O Tite fará a sua convocação oficial para a Copa do Mundo nesta segunda-feira. A seleção brasileira de futebol será convocada nesta segunda-feira, dia 14 de maio, para a disputa da Copa do Mundo de 2018 na Rússia. O técnico Tite fará a convocação na sede da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Depois da convocação, no dia 21 de maio, a seleção brasileira se apresenta na Granja Comari, centro de treinamentos da CBF. Fica por lá até dia 27. No dia 28 até o dia 2 de junho, permanece em Londres, onde terá uma semana de treinamentos, antes do amistoso, do dia 3, contra a Croácia. Dia 4 ao dia 8, mais uma semana de treinamentos em Londres. No dia 8, está marcada a viagem à Viena, na Áustria, onde, dia 10, o Brasil enfrenta os donos da casa, no último amistoso, antes da estreia da Copa do Mundo. Dia 11, o Brasil já fica em Sochi, lugar escolhido para se preparar antes da Copa do Mundo. E a estreia está marcada para o dia 17 de junho, contra a Suíça, na cidade de Rostov. Vale lembrar que ainda estão no Grupo do Brasil, a Sérvia e também a Costa Rica. Com informações da seleção brasileira Felipe Esboril. Ok, obrigado Felipe Esboril. Vamos com a dupla Caju, Ricardo Gatelli. O Juventude viajou para Criciúma na tarde de ontem, onde enfrenta o Tigre. Amanhã, às 9h30 da noite, em busca da segunda vitória na Série B. O Papo ocupa a 15ª colocação na tabela, com 5 pontos. A delegação Alviverde conta com 21 jogadores, incluindo Caio Rangel e Guilherme Queiroz. Existe a possibilidade do atacante Queiroz ter condições de jogo. Já Caio Rangel ainda sente dores na coxa, resultado de uma pancada no jogo contra o Paysandu na sexta-feira. Mas deve ficar à disposição do técnico Julinho Camargo. Os jogadores que integram a delegação que viajou para Criciúma são os goleiros. Matheus Cavicchioli e Douglas. Para as laterais, Guilherme Choco, Pará e Newton. Os zagueiros são César Martins, Rafael Bonfim, Fred e Micael. Os volantes são Bertotto, Jair, Bruninho e Dionis. Os meias são Tony, Leandro Lima e Felipe Matheus. E as opções para o ataque são Caio Rangel, Maikinho, Guilherme Queiroz, Yuri Mamute e Ricardo Jesus. Pelo lado do Grenat, o Caxias venceu o Nova Iguaçu no Rio de Janeiro pelo placar de 1x0. Assumiu a primeira posição do grupo e praticamente assegurou a vaga para a segunda fase da Série D. O gol do Grenat foi marcado por Wesley aos 42 minutos da segunda etapa. Além disso, o técnico Luiz Carlos Vink vai permanecer no Caxias. O Criciúma, que tinha interesse no técnico, contratou o Mazola Júnior para o comando da equipe. Na próxima rodada, o Caxias encara o Mirassol e, se vencer, pode garantir matematicamente a vaga para a segunda fase. Em caso de empate ou derrota, a decisão de classificação fica para a última rodada. Da central de conteúdo do grupo RS com Ricardo Gatelli. Ok, obrigado Ricardo Gatelli. Informações da dupla Grenal, direto de Porto Alegre. O primeiro Grenal do ano válido pelo Campeonato Brasileiro mostrou duas propostas completamente distintas. O Grêmio teve a posse de bola e buscou o gol a todo momento. Já o Internacional se defendeu e tentou explorar os contra-ataques. Foi esta a estratégia do Colorado. O árbitro Wilton Pereira Sampaio deixou de assinalar três faltas, que seriam pênaltis a favor do Grêmio. O Grenal foi válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro e recebeu o maior público da Arena do ano. Um total de 51.870 pessoas. O resultado fez com que o Grêmio ficasse com oito pontos, alcançando agora a quinta colocação. Já o Internacional chega aos cinco pontos e está na 15ª posição da tabela. Este ponto serviu para o Internacional encontrar um pouco de paz e manutenção de Odair Helman no processo de reconstrução colorada de 2018. Uma derrota, por exemplo, jogaria ainda mais pressão por parte da torcida sobre a gestão de Marcelo Medeiros. Já o Grêmio, por sua vez, segue em busca do Campeonato Brasileiro. O Grêmio que viajou ontem para a Venezuela, onde enfrenta amanhã o Mônagas, pela Libertadores da América. Os dois times voltam a jogar no próximo final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Com informações da dupla Grenal, da central de conteúdo do Grupo RS com Arthur Cipriani. Ok, obrigado Arthur Cipriani. Vamos conferir um trecho da coletiva do Renato Portaluppi após o empate no Grenal entre Grêmio e Internacional. Foi 0 a 0. Jogo realizado no sábado, válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O nosso sentimento é como se nós tivéssemos perdido o jogo, né? Porque a minha equipe jogou, buscou o gol, buscou atacar o tempo todo. O CDD já me adiantou que nós tivemos uma posse de bola de 75%, 76%. Eu acho que a maior prova do futebol é isso. É a posse de bola de um Barcelona, de Real Madrid. Então fica provado mais uma vez que só o Grêmio procurou jogar. Então a Salao montou uma estratégia, que eles têm todo o direito de montar. Veio somente para se defender e não tomou o gol. Foi isso que aconteceu o tempo todo. Nós buscamos. Vocês sabem bem que eu não gosto de falar de arbitragem, mas eu vi os lances ali dentro do vestiário que o CDD me mostrou. Aí eu pergunto e deixo para vocês comentarem os três lances legítimos dos três pênaltis. Quer dizer, fazer o quê? A gente fez, buscou, fizemos a nossa parte. Infelizmente, a bola não entrou, graças ao Danilo. E os lances das penalidades que nós não tivemos ao nosso favor. Mas foi um Grenal onde somente uma equipe jogou. A verdade é essa. Então, fazer o quê? Tentamos, mas não conseguimos furar o bloqueio do Itacional. E quando furamos, o goleiro defendeu ou não tivemos as penalidades a nosso favor. Pois é, Renato. Você já disse que o Grêmio teve 75% de posse de bola. Eu vou além. O Grêmio trocou muitos passes e acertou 96% dos passes. Mas o Grêmio tem uma única finalização no gol do Inter. O Grêmio tem 10 finalizações para fora, por exemplo. Mas no gol, o Grêmio tem uma. Passa por aí também pela má pontaria hoje do time do Grêmio, esse 0x0? As duas coisas, né? Hoje nós não estivemos tão bem nas finalizações. Outro, o Interacional, como falei, fez um ferrolho na frente da área deles. Estava difícil de entrar. E no momento que a gente entrou, ou a gente arrematou mal, ou o goleiro defendeu, como você falou aí. Mas ou tivemos as chances nos pênaltis também. Se nós tivéssemos feito um gol, a história seria diferente. Eu não estou aqui reclamando que o Gil não deu as penalidades. Eu não falo de arbitragem, isso é para o presidente, para a diretoria. Agora, eu vi os lances. Nós tivemos três pênaltis, claríssimos. Então, vale o quê? 75% de posse de bola. E o meu time não joga com a posse de bola dentro do nosso campo. O meu time joga com a posse de bola dentro do campo do adversário. Nem sempre a gente vai ganhar. Nem sempre a gente vai conseguir furar o bloqueio. Mas tentamos de todas as formas. Talvez se tivéssemos, pelo menos, uma sótima nas finalizações, ou tivéssemos um dos três pênaltis convertidos, a história seria diferente. No mais, eu posso falar que foi um time grande de primeira divisão contra um time de segunda divisão. Porque, da maneira que o Internacional se comporta e tem todo o direito, eu, se fosse torcedor do Internacional, não iria estar nem um pouquinho satisfeito jogar dessa forma. Mas é um direito que eles têm. É um Grenal. A maior prova disso foi que o Grêmio teve 75% de posse da bola. Então, mais uma vez, está aí a prova que o meu time sempre busca jogar e busca o gol. Mas, infelizmente, hoje a bola não entrou. Renato, o Inter não foi o primeiro time que jogou fechado contra o Grêmio. Nem vai ser o último. Mais times vão aparecer. Aí eu te pergunto, quanto te preocupa isso de o Grêmio, em um jogo como esse, não ter conseguido furar esse bloqueio, como você falou, tirando a parte dos pênaltis? E te pergunto, Alen, essa frase que tu disseste agora vai causar polêmica, né? Não pode causar, mas é a realidade de quem vê futebol. Então, eu vejo dessa forma e eu não tenho nada a ver com que forma que o Internacional joga. Eu me coloco no lugar de um torcedor, entendeu? O Internacional... Está aí o Renato, então. Vamos conferir um trecho da coletiva do Odair Helman, técnico do Internacional. A estratégia foi... Deu tudo certo, né? Em termos de estratégia. A gente não veio para jogar por uma bola. A gente veio para jogar... É diferente de ser agressivo no setor de marcação. Tanto em bloco baixo, médio ou alto. E fomos. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar e levantar aqui uma situação para o grupo de jogadores que foi comprometido durante a semana toda, mesmo com todas as cobranças, mesmo com tudo que isso faz parte. No jogo de hoje, muito organizado, entregaram tudo que tinham. Claro que em alguns momentos, e a gente vai falar mais para frente da coletiva, nos aspectos um pouco mais técnicos e de parte ofensiva. Mas quero realçar aqui o comprometimento do grupo de jogadores. Jogadores que sentiram lesão durante a semana, se colocaram à disposição para ficar no banco, para jogar, se tivesse que ir para o sacrifício. Jogadores que passaram mal essa noite e que se colocaram à disposição para ficar no banco, se precisasse para jogar. A gente com alguns desfalques, algumas situações que não puderam estar aqui também à disposição. Então, isso mostra o comprometimento de jogadores que estão com a causa, com o internacional, com o objetivo de fazer alguma coisa diferente esse ano. Claro que a gente veio aqui para ganhar, a gente leva um ponto, tira dois do adversário, mas muito mais por toda a circunstância criada e toda uma situação que vem para cá, que vai ser 7x0, 6x0, 5x0. Não existe jogo jogado, a história é contada a cada jogo. Cada jogo tem uma história e a de hoje foi um empate com muita dedicação dos nossos jogadores em campo e fora dele durante a semana. Então, eu não podia deixar de ressaltar esse comprometimento dos jogadores com o jogo, com a semana e com o objetivo do Internacional esse ano. Está aí o técnico Odair Helman, técnico do Internacional em coletiva de imprensa, realizada após o Grenal aqui no estado do Rio Grande do Sul, Grenal Válido, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O pessoal de Sem Nome já está na área, 12 horas e 57 minutos. Vem o programa Sem Nome na Rádio Amizade, fique conosco. O Prato Feito retorna amanhã ao meio-dia. Jornalismo na medida. Rádio Amizade.